E tem que aparar essa noite, essa noite, essa noite E tem que aparar essa noite E tem que aparar essa noite, essa noite, essa noite E tem que aparar essa noite E tem que aparar essa noite, essa noite, essa noite Rafael Júnior, venha na pegada do amiguinho Vem pra cantar comigo, eu vou chamar ele Joel Sonsanto, chega pra cá Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, vou embresar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, já deu pra mim, eu vou meter o louco Não me importa o que te higa, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos Vá! Tem que acabar essa noite 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 Vá! Venha! Tem que acabar essa noite Ah! Tem que acabar essa noite Oh! Que bom! Tem que acabar essa noite Rafael Júnior, hoje tem Danilo Guiça também Obrigado Rafael por você ter me convidado Pra esse projeto maravilhoso